Pessoal, hoje eu tô aqui com a roleta editável, vou colocar a música aqui, que tá chovendo, tá? Bom, bora começar. É um sorteio de lavadoras. Eu não coloquei a lesão, porque eu não tenho ela. Não deu pra ir colocando, eu sei porquê. Eu tirei aquelas 12 pás dela, deixei só 5. Vamos ver quem vai ganhar a primeira rodada. O lixo da CWS11. Olha aí. Tomara que não seja aquele lixo. Tomara que não, tomara que não, tomara que não. Isso, isso, isso. BWK12, aê. Acho que é uma disputa de lavadoras. É as lavadoras que mais tem guerra. Coloquei a LT também. Olha aí. CWS11 com dois pontos. Coloquei a LT60 também, tá? Vou girar muito, muito. Nossa. CWL10A, até que enfia alguma máquina que limpa CWL10 ganhou de novo Então, CWS11 e CWL10 com dois pontos A BWL tua tá aqui também, tá, Juan? Fecha, isso Se o Léo Frute tiver falando que minhas máquinas é ruim, que não limpa a roupa Fala com ele, fala com ele Ô, cacete Fala com ele Ó, milagre a BWL11 do Juan ter tirado um ponto Bom É, fala com o Léo Frute Se ele tiver falando que minhas máquinas é bosta Fala com ele que a Que a CWH14 dele é uma merda Rasga a roupa E também que aquela CWC08 dele é um lixo Trava mecânica Ele já esqueceu que eu tenho uma LAC13 Eu até tenho, gente Só que ela não é minha Ela tá lá na casa da minha tia Como sempre Eu já gravei ela centrifugando minha toalha uma vez Tenho tempinho já Já tenho uns Quatro meses Por aí Eu fui A última vez que eu fui lá foi em outubro Acho que foi em outubro ou novembro Ah é, foi em novembro Acho que foi Ficamos o dia todo na piscina Ô, que ódio CWC11 Ah, que horror de máquina Ai Tenho ódio dessa máquina O que eu sinto por essa máquina É só ódio BWL11 Milagre O problema é que a merda dessa WS11 tá na frente A BWK12 tem que tirar uns quatro Lando CWC11 Ah, que lixo Cinco pontos Girar mais do que eu girei antes Melhor, vou girar pouquinho Vou girar pouquinho na próxima Quem será? Isso BWL11 Isso CWC11 com cinco pontos Acho que é Ah Cabeça Cabeça de Jerosvaldo Ufa, BWL11 Três pontos Quatro, quer dizer Já alcançou a CWC11 BWL11 Isso Cinco pontos Ô, CWC11 tá com seis Ah Era pra girar pouquinho Burrinho Burrinho Burrice Burrice, né Cabeça BWL11 Isso Cinco pontos Era porco CWL10 CWL10 Dois pontos Três ou dois Não lembro Perdi a conta A BWK12 Eu sei que ela tá com dois Coitada A LT60 Tá com zero Só um ponto Nossa Nossa Isso BWK12 Três pontos CWL10 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 Próximo Próximo Editar Colocar as melhores BWL11 CWL10 Ó, que burrice Ó, que burrice Agora eu vou apagar Esse aqui Colocar CWL CWL10 CWL10 Próximo CWL11 Eu vou tirar Aí vai entrar BWK Aqui eu vou tirar LT60 E vou colocar CWL11 Uou Que susto Quem tirou Quem tirou Ponto Tá de fuleiragem Tu tá de fuleiragem Com minha cara Né Próximo 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 Tem duas CWL10 Anterior Sabia que tinha Algo errado Agora eu vou ter Que passar A BWK12 Aqui Vou apagar Ela daqui Colocar o Lixão CWL11 CWL11 Colocar Mais uma Merda Tô zoando CWL11 Que é um lixo E agora LT06 BWK12 BWK12 Começa Com um ponto Começou tudo De novo Tá CWL11 Todo mundo Perdeu Os pontos BWL11 CWL11 CWL11 Tá se dando mal Hoje Isso que eu tô gelando Um pouco Vamos ver Eta Consumaria Já começou Com tudo Aí Cada uma Tá com um ponto Uou BWK12 BWK12 Dois pontos Não ela tá na frente De todo mundo Oi 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 Vó Pra mim ver o caminhão novo Eu já vi pela Greta Pela Greta Do Portão A nata Da CWL11 Ganhou Um ponto Graças a Deus BWL11 Dois pontos CWL11 Ah Dois pontos Três máquinas empatadas Nossa Tá bom Tá bom Tá bom CWL10 Três máquinas empatadas CWL10 CWL10 BWL11 BWL11 Ok Vamos pra rodada final BWL11 BWL11 Gente Eu não coloquei LT60 Não Ela não tá aparecendo Gente Quero deixar ele ter 60 Tirar Tirar o ponto Aí BWL LT016 Ganhou Fui Milão